Ficou mais puixa... É a última caixa, podeénar a esperar que não gastas tudo no fio Ah, não não, Ana! Eu não tenho nada. Estou abestada. Eu não teria sido tratada como uma princesa. Mas ele não merece que chores por ele. Eu avisei-te. Havia qualquer coisa na maneira dele ser que não batia certo. O pior... O pior, Ana Lé. É que ele tentou-me contar tudo há uns dias atrás e eu não acreditei. Ah, tentou. E se tu não me contaste? O que tens é de o pôr a andar. Boa, se ele tentou emendar o erro, se calhar vocês deviam falar melhor, esclarecer as coisas. Mãe, tu estavas sempre contra ele. Não acredito que tu agora estás a defendê-lo. Ele só disse que eles deviam falar. Se a Fátima acabar com ele, só porque ele diz que não é rico, ainda vão pensar que ela é em terceira. Mas eu não sou! Mas não! Eu não sou! Mas claro que não. Eu só não quero a mentira! Tu queres dizer que agora a culpa é dela? Eu não disse isso, concha. A Fátima pensou que tinha arranjado alguém que lhe ia dar estabilidade, o que é perfeitamente normal, mãe. Isso não revela que ela seja em terceira. O mais importante é o amor, concha. O amor é só nos filmes. Ai, não me vais dizer que agora que o Arthur é rico, pois não. E é por isso que andas com ele, para ele ser rico. Mãe, eu sinceramente não sei o que é que eu estou a fazer com o Arthur agora. Nós já vamos a falar de mim! Pronto. Tu estás a ter que seguir o teu corpo para o contigo? Ai, isso queria eu, Doutor Lé. Mas o meu coração está mais perdido do que eu. Quais? Vais ver que vais resolver tudo, vais ver. Ai, que me dói! Ai, tá assim! Por que eu não arranjo o Tony para mim?